Melhor que ele não existe, é viver no beat É o MC Ciclope, acelera o moleque do malote Bibilã tá treinada com essas arquimanhas Gosta de fumar e se fuder na longa A boca já ficou dura quando sentou na minha cama Perdiu toda a postura quando ela fumou da planta Se sentou e rebolou na minha natura Tô olhando tua piraça e tô vendo uma natura Ela olhou pra minha piroca e diz que viu uma natura É muito bom, puder na onda É muito bom, puder na onda É muito bom, puder, 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 puder na onda Ela olhou pra minha piroca e diz que viu uma, viu uma natura É muito bom, puder na onda Deu, 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 deu na onda Deu, 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 deu Deu, 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 deu na onda Calma pra minha piroca e diz que foque Diz que voque diz que filha uma boda Tô mandando a piroca e tô vendo uma Pim, da bebê e o meuytyi Chafado DJ William Temp, toma meu DJ Baby, não tô Premiere Vibrilanta treinada, põe essas arquimanhas Gosta de fumar e se fuder na longa A pica já ficou dura quando sentou na minha cama Perdeu toda a postura quando ela fumou da planta Se sentou e rebolou na minha natura Tô olhando tua piroca e tô vendo uma natura Ela olhou pra minha piroca e diz que viu o maraconda É muito bom, é na onda É muito bom, fuder na onda É muito bom, é na onda Ela olhou pra minha piroca e diz que viu o maraconda É muito bom, fuder na onda É na onda Ela olhou pra minha piroca e diz que viu o maraconda Tô vendo tua piroca e tô vendo uma anaconda Tô vendo tua piroca e tô vendo uma anaconda Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento